Eu comecei com... eu entrei no mundo da tecnologia, felizmente, muito cedo. Entrei com... tinha mais ou menos, eu diria que tinha seis anos, acho eu, seis ou sete anos. Os meus pais, embora não tivessem muitas possibilidades na altura, mas a verdade é que compraram na altura um PC, o Spectrum, o 48K. E tive o meu primeiro contacto com a tecnologia, com tecnologia com computadores. Nessa altura, foi... foi... depois foi muito natural. Eu comecei... eu lembro-me com sete anos, estar a olhar para livros de basic, na altura, e a desenvolver pequenos jogos, o jogo da forca, por exemplo, e coisas desse estilo. Eu perdi depois um pouco o contacto ali durante uns anos com a tecnologia, tive ali... jogava muito com esse computador. Mas depois, durante alguns anos, perdi ali algum contacto e... e fui... e foi depois, com os meus... eu diria 11 anos, que voltei a ter um computador e comecei normalmente de uma forma mais ativa também no mundo dos jogos. Depois... depois foi na faculdade. Eu entrei muito cedo para o técnico, que eu não... que eu depois mudei, saí do técnico, passado dois anos. Eu entrei... até... era muito imaturo na altura, quando entrei para o técnico, tinha 17 anos, não sabia bem o que queria fazer da vida e estava mais focado no tipo de... de atividades do que propriamente no curso. E foi aí que comecei a interessar-me mais pelo mundo de... na altura, eu lembro no técnico, nós tínhamos uma série de computadores ligados em rede, tínhamos... que partilhavam fotografias a cores, aquilo era uma coisa... era uma loucura. Eu já não me lembro, aquilo foi em 94, se não me engano. E aquilo era tudo muito novidade, nós podemos tirar fotografias que estavam no outro computador e depois vimos aquilo a cores, era tudo... E foi aí o grande contacto com este mundo que começou. Pronto, depois de uma forma natural isto foi evoluindo, eu comecei... depois mudei-me para o ISCTE, comecei no segundo ano logo a trabalhar num centro de investigação e comecei no mundo da computação gráfica e a trabalhar para a indústria de moldes, fazer programas de software específico de computação gráfica na indústria de moldes e pronto, e depois também eu lembro-me que fizemos algum tipo de software específico com realidade aumentada, na altura eram os primórdios da realidade aumentada em 99, talvez, sim, 98, 99, e estávamos... lembro-me de fazer uma aplicação para, por exemplo, para medir... estávamos... um médico estava com óculos 3D a olhar para uma barriga de uma paciente, não é? E por cima da barriga havia a ecografia que estava a fazer, por isso aquilo eram os primórdios e estávamos ali com... foi aí que o grande contacto com o mundo da tecnologia e pronto, e depois com o mundo da internet veio, veio logo a seguir numa parte mais profissional. Sim, eu estive no ISCTE, depois mudei-me para o técnico, entretanto comecei a trabalhar, era muito normal ali no início dos anos 2000 a malta começava a trabalhar toda muito cedo, havia uma procura desmedida no mercado e eu lembro no segundo ano comecei logo a trabalhar no centro de investigação no terceiro comecei na área de consultoria, tecnologias e informação, num mercado, principalmente no mercado português o meu percurso foi um percurso giro porque eu comecei na área de projetos, tecnologias, numa parte mais de portais, de tudo o que é lógicas de montar portais mais avançados de marcas para, sejam eles self-care e coisas assim, e comecei muito nesta área. Depois cheguei a um percurso normal, cheguei a uma fase em que fiz um percurso muito rápido em termos profissionais na área de consultoria, por isso cheguei a gestor de projetos, time de líder, facilmente, passados uns 4 anos estava às direiras, já uma equipa bastante grande, entre 10 a 15 pessoas e o que aconteceu foi que o próximo desafio para mim, por gosto, era aproximar-me de áreas de marketing e de áreas de pré-venda não assumidamente comerciais, por isso preferia muito mais focar, este primeiro passo foi a parte aqui da pré-venda e foi um passo que, muito bem dado para mim, porque acho que, por gosto, funcionou muito bem, eu tinha quase um papel de evangelista, não era oficialmente um evangelista, mas andava no mercado muito a fazer, como orador em eventos, a falar de tecnologia, o futuro da tecnologia e pronto, e depois esse passo seguinte foi, quando saí de uma empresa que estava a trabalhar na altura, vim para o meu projeto atual com o grande desafio de ser diretor comercial e marketing da Expand IT, na altura, na altura e agora, e com o tempo, pronto, acabei como por, também aproximo bem de toda a área de gestão, fiquei como CEO da Expand IT já há uns anos, sim. Sinto que ainda há uma elitracia digital, principalmente num segmento no mercado mais de pequenas e médias empresas, num segmento mais de grandes empresas, normalmente já existe algum conhecimento mais alargado do que é que, aliás, porque a maior parte das empresas hoje em dia ou são tecnológicas ou são empresas que são a ser ajudadas por empresas como nós a serem tecnológicas. No fundo, eu vejo quase o mercado como dois tipos de empresas que existem, são estas duas, não é? E a verdade é que, hoje em dia, qualquer negócio nasce na área tecnológica e, por isso, já há uma grande perceção da necessidade da tecnologia e de abordagens mais tecnológicas ao mercado e, assim, por isso. No entanto, continua a haver, principalmente em empresas que já estão estabelecidas no mercado, algum desconhecimento do potencial todo e do mundo novo que nós vivemos, não é? E que é um mundo que está a ter uma evolução tão grande e tão rápida, não é? Que facilmente, que uma pessoa que não esteja constantemente a atualizar-se e a recorrer a empresas, no fundo, que têm esse nível de especialização e que têm dinâmicas de inovação. Quando eu digo inovação, é mais dinâmicas que elas próprias estão, forçam-se, no próprio ADN da empresa, se forçam a ter esta inovação dos próprios serviços e própria procura de tecnologias novas e abordagens novas para o mercado, por isso, precisam sempre desse tipo de informação. Mas, sim, de uma forma generalizada, acho que sim, que ainda há um pouco essa literacia. Também há um grande problema e um grande desafio que todos temos, que é, há um grande desconhecimento e há muitas variáveis sobre o futuro, sobre o futuro, não é? E hoje em dia, eu acho que é imprevisível, nós não podemos prever onde é que vamos estar todos e as nossas empresas daqui a 20 anos, porque há muita incerteza sobre o futuro, sobre o posto de trabalho, sobre o que é que é o posto de trabalho, o que é que vai ser a profissão do futuro, as profissões do futuro e tudo isso. Por isso, há uma grande incerteza e estamos todos neste processo, não é? Sim, o nosso mercado é um mercado de serviços, não há um mercado português. Embora esteja a mudar, há uma tentativa muito tenue ainda de mudança e nós já vemos uma série de startups, e não só startups, empresas já instituídas no mercado, que estão com dinâmicas mais de produtização e de criar, de criar produtos para entrar numa escala mais global em termos de abordagem ao mercado e não tão focados no mercado português. Mas sim, o nosso mercado sempre foi um mercado de serviços. Mas eu acho que desde a crise, do início da crise, em Portugal, as empresas começaram a olhar um pouquinho para outras dinâmicas de abordagens ao mercado e pensar mais no mercado global e levando-nos depois aos produtos e sair do mercado dos serviços também, sim. Eu acho que, e não falando das... de uma forma generalizada, há uma grande literacia digital, certo? O mais preocupante para mim são os modelos até sociais e políticos que nós todos vivemos e que eu acho que são modelos que estão completamente... que não dão resposta e estão obsoletos. Mas o pior disto tudo é que nós não temos um modelo alternativo para o futuro e não sabemos bem o que é que... Isto é pior do que... nós, no fundo, víamos do mundo do... no último século, nós víamos desde o imperialismo, do fascismo, ali mais a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, toda a Revolução Industrial também, entrámos num modelo... e depois tínhamos dois modelos alternativos. Quando esses dois morreram, sobraram dois modelos. Temos um modelo... um modelo mais comunista e um modelo mais liberal, não é? O problema é que o modelo liberal vingou, claramente, e quase... não havia quase país nenhum ou que não... que mudasse... se não mudasse para esse modelo mais liberal, quase que era... que era um país obsoleto e fora da grande roda, não é? Do grande mundo dos negócios, mundo de mundo da... a nível mundial, não é? Em termos da percepção mundial de onde é que os países iam estar. E, claramente, esse modelo liberal foi o modelo que vingou. O problema é que nós temos agora alguns desafios e que são desafios impostos por vários motivos. Muito... dois deles, muito por causa da revolução toda tecnológica que estamos a pensar. Um dos desafios... estou a falar de... há grandes duas revoluções tecnológicas, no meu ver, neste momento. Temos uma revolução que tem a ver mais com a informação, no fundo, tudo o que é o que se chama de information technology, não é? Todo este mundo do big data, do machine learning, do AI, tudo isso. E temos um outro mundo que é o chamado biotech, não é? Que é... que é... que vai levar mais tempo, mas que vai acontecer. Já começamos a ver algumas iniciativas. Quando eu falo biotech, estamos a falar de, no fundo, termos aqui... No fundo, eu conseguir ter, por exemplo, um braço mecânico, ter qualquer coisa que se liga à minha cabeça, ao meu cérebro, e eu consigo controlar um computador ou uma... com o meu cérebro. Por isso, lá chegaremos. Não falta assim tanto como as pessoas pensam. E eu acho que nós estamos a passar uma... Nós temos estes dois vetores, em termos tecnológicos. Temos a revolução tecnológica na área dos dados, e que está a acontecer neste momento, em que nos próximos 20 anos vai moldar toda a economia global. E depois temos uma revolução na parte de biotech, e quando as duas fizerem o merge, aí sim, eu acho que vai ser o grande desafio a nível mundial. O problema é que se nós pensarmos nestes desafios todos, da revolução dos dados, na capacidade hoje em dia do AI, que dá, por exemplo, o AI, traz desafios brutais hoje em dia às sociedades. Nós vimos de um mundo em que, por exemplo, o AI cada vez mais consegue... No fundo, nós tínhamos as pessoas. A grande revolução, quando passámos a revolução industrial, nós tínhamos aqui as máquinas, nós tínhamos a parte da automação e afins, que passámos por esse desafio, e que vamos passar ainda mais da parte toda da robótica. Mas hoje em dia, com o AI, o AI responde, e as máquinas conseguem ter um processamento cada vez maior na parte cognitiva também. Quando entramos na parte cognitiva, há tantas... Até que ponto é que as máquinas não vão conseguir substituir o homem na realidade, não é? Eu acho que quase todas as indústrias vão... Estão neste momento a sofrer uma... Não há nenhuma indústria que não esteja a sentir um pouco o fenómeno de toda esta transformação digital que assistimos. Há indústrias que estão na linha da frente, claramente nós temos exemplos como a Uber, temos outros exemplos também em áreas mais de mídia, a televisão, todo o caminho que hoje em dia é o conteúdo, conteúdo, vídeo, até mesmo nas rádios, tudo isso está a ter... Há grandes revoluções em quase todas as indústrias. A primeira grande variável que mudou foi claramente o acesso e a facilidade de acesso, no fundo, à informação. E foi essa grande variável que fez com que, de uma forma mais simplificada, mais barata, nós conseguíssemos massificar determinado tipo de serviço e fazer chegar esse serviço, no fundo, democratizar completamente o serviço. No fundo, e quando falo de democratização, quase estou a falar daqueles fenómenos long tail, que é, no fundo, o que uma Amazona hoje em dia oferece é a capacidade, ao contrário de uma FNAC, nós vamos à FNAC e temos 5 mil livros disponíveis para nós. E quando olhamos para uma Amazona, eu tenho os 250 mil livros ou 300 mil livros, ou muito mais do que isso, não sei o número, como é óbvio, mas a verdade é que há alguém que tem interesse em comprar aquele conteúdo, mas faz só, aquele conteúdo vende 5 por ano, mas não interessa, mas a Amazona vende. Por isso estamos a falar aqui de um fenómeno long tail e a própria Google, quer dizer, todo o advertising, no fundo democratizou toda a parte do advertising. Nós, antigamente, utilizámos muitos canais como rádio e televisão, e só os grandes quase é que compravam esse tipo de publicidade. Era impensável o comerciante aqui da esquina, não é, pagar publicidade na televisão. Hoje em dia, esse comerciante da esquina paga publicidade no YouTube, no YouTube, no Google, em todas estas plataformas. E isso é uma mudança completa em termos de abordagem, que por um lado é bom, mas também traz aqui muitas mudanças em termos de paradigmas, e traz outras mudanças também que para mim são mais preocupantes, no médio e longo prazo, e está-se a tornar quase quem detém esse tipo de plataformas, ou quem detém os dados é quem vai liderar isto tudo daqui para a frente, certo? E se nós formos ver, qualquer canal mais simples do YouTube tem muito mais audiência do que esses 4 mil que estamos a falar. Por isso o que estamos é uma... Eu acho que, eu sou de sincero, eu acho que os meios tradicionais estão extremamente obsoletos, e vai ser extremamente duro eles fazerem esta transição. Eu acho que a transição vai acontecer muito mais por experiências, ou de spin-offs, ou de projetos alternativos e ao lado, do que capitalizarem o máximo sobre... Porque a revolução é tão grande em termos culturais da própria organização, em termos de abordagem, que a transformação é tanta, nesse tipo de indústrias que estão realmente na linha da frente em termos de transformação digital, que eu acho que é muito duro fazer esse processo. Por isso é que nós vemos... Hoje em dia... Eu não vejo televisão, é raríssimo ver televisão. E eu sou uma pessoa que nasci com a televisão, não é? Por isso... Eu vi a televisão a preta e branca, eu vi a televisão a cores, eu vi isso tudo nascer, e eu parava para ver a telenovela com os meus pais, tudo isso. E hoje em dia, eu não vejo simplesmente televisão, eu passo duas, três horas no YouTube, se calhar por dia, à noite, é o que eu consumo mais. Eu sigo pessoas que me interessam seguir, conteúdo que me interessa seguir. Podia-se dizer que isto era um fenómeno dos millennials? Eu acho que não é. Eu consumo muito YouTube, por exemplo. Por isso eu vejo... Eu acho que tem que haver... Eu acho que a rádio está muito mais à frente, nesse aspecto. É uma indústria que conseguiu fazer, e está a conseguir juntar e fazer um merge desse tipo de... no fundo, adaptar-se a esta nova realidade, e ter muito conteúdo, que está também... Aproveita todas estas plataformas, e consegue capitalizar sobre elas, e criou aqui umas dinâmicas completamente diferentes, de abordagem à rádio tradicional, que nós conhecíamos, se calhar, há 15 anos atrás, 10 anos atrás. E hoje em dia, nós temos muitos bons exemplos, em Portugal também, de rádios com níveis de audiências, nas várias plataformas, em plataformas brutais. E a televisão é aquela... Eu acho que continua a existir num modelo que só está a agudizar ainda mais o problema. E quanto mais tarde acordarem para o problema, mais tarde vão... Acho que mais difícil vai ser reagir a tudo isto. E o medo, eu acho que é o principal receio. Pronto, nós somos muito... O medo da mudança é algo muito natural no ser humano, não é? E a resistência à mudança, não é? E eu acho que... E depois temos uma... E atenção, e nós temos... O problema também é um... A maior parte das pessoas que oferecem mais resistência à mudança são precisamente pessoas de uma geração mais velha, provavelmente, que se calhar até eu próprio me incluo, não é? E que fazer este processo de adaptação a estas novas realidades, a estas novas... Todas estas novas plataformas, novos conceitos, tudo isso, obriga muito esforço, e obriga um mindset constante de aprendizagem, de... De... De estar preparado para estas realidades. Porque estas realidades estão em completa transformação, nos dias de hoje, não é? E para qualquer pessoa que se especialize hoje, daqui a cinco anos, se calhar vai ter que se especializar novamente numa outra plataforma, num outro tipo de tecnologia, num outro tipo de abordagem, de conceito, o que seja. E isso é um desafio do mercado de trabalho, no geral, que tem a ver com a revolução tecnológica, muito, e que imprime aqui uma mudança de paradigma, é como as pessoas veem o trabalho, as pessoas se educam, criam essa literacia profissional, em termos de conteúdo, para estarem up to date, e as pessoas... Por isso, quem não tiver esse tipo de mindset, facilmente também... O mercado de trabalho vai facilmente colocar de lado, não é? E isso é um desafio muito grande para as pessoas, e para a educação, para o sistema de ensino, para tudo, para tudo. Eu já não me lembro quem é que me disse isso uma vez, mas isso ficou na minha cabeça há muitos anos, já há mais, há uns 15 anos, houve alguém que me disse, isto o que importa não é o know-how, é o know-where. E aquilo ficou-me na cabeça, e realmente é verdade, quer dizer, hoje em dia, nós temos que ter as bases, e temos que... mas principalmente nós temos que ter um mindset de procura constante sobre o próximo passo, não é? E seja a nível profissional, até mesmo pessoal, não é? Estamos sempre numa constante procura dessa melhoria. e aqui interessa-nos muito mais focar, e aqui liga muito mais para temas da educação, nós às vezes estamos aqui a falar de muitos temas, mas liga-nos aqui para temas de modelos de educação, e tudo isso que é... Até que ponto é que nós não temos, lá está pela necessidade, todas estas pressões que temos no mercado de trabalho, na sociedade no geral, não é? Em termos de dinâmicas, de estarmos up to date, e estarmos a prepararmos para o dia da manhã, constantemente, por isso até que ponto é que não temos que ter, formar pessoas, ou focarmos a nossa educação muito mais em soft skills, muito mais em resiliência, não é? A resistência à crítica, não é resistência, é a resiliência a uma pessoa ter um espírito crítico, estar habituada à crítica, e há aqui uma série de soft skills que são importantíssimos para o que eu acho que as pessoas hoje em dia terem no mercado de trabalho, e acho que devíamos estar muito focados em dotar os nossos putos, não é? Com esse tipo de skills, não é? Eu acho que a educação de todas as indústrias, acho que é aquela que tem, que está realmente muito, tem muito ainda por fazer. A verdade é que não está, sentimos alguns treinos, como estavas a referir, por exemplo, na parte toda das formações por parte, isto é, criação de academias dentro do mundo empresarial, não é? e há muito essa tendência, cada vez mais, porque aí sim conseguimos, e estamos focados em dar algum nível de especialização, que realmente o mundo académico não está, é muito generalista, e atenção que nós, acho que estamos bem melhores no mundo académico hoje em dia, porque vinhamos de mundos extremamente generalistas, hoje em dia há uma tendência, e há uma série de cursos, eu notia sobre, há uns cursos agora novos, se não me engano é de um ano, ou dois anos, que estão a ser, que já são oficializados pelo Ministério, já estão certificados pelo Ministério da Educação, que são cursos, eu não sei se são profissionais, também não estou muito por dentro, mas sei que existem já uma série de iniciativas nessa tentativa de formar mais rápido, ser muito mais ágil na formação, e muito mais especializado em áreas de atuação. Mas eu acho que o modelo vai todo mudar, acho eu, nos próximos anos, eu tenho os meus filhos em escolas, eu acredito muito no ensino, no ensino mais interativo, mais baseado na experiência do que temos um professor a debitar completamente, de matéria, eu acho que esse modelo de ensino vinha de uma área, vinha do modelo de ensino que surgiu muito na área industrial, na revolução industrial, onde as pessoas eram formatadas para fazer aquele trabalho, é aquilo e pouco mais, e hoje em dia nós precisamos, acho que os soft skills são realmente aquilo que vai diferenciar, pelo menos nos próximos 20, 30 anos, é isso que vai diferenciar uma pessoa no mercado de trabalho, porque vai permitir a pessoa ser ágil, adaptar-se à nova realidade, ter a capacidade de perceber e não desmotivar por isso, que tem que reaprender, mudar de área de trabalho, tudo isso, e por isso acho que vai, esses modelos vão ser, para mim, agora, eu acho é que ainda não há não há uma direção clara para onde é que o estudo está a ir, na parte da educação, é talvez a área onde existe muita indefinição neste momento, eu vejo os professores mais como uns mentores, no futuro, mentor em termos de, no fundo, learning path, eu ter learning paths, e depois ter um professor a acompanhar e ser quase um mentor, do que ser, para mim, eu acho que é muito mais razoável um professor, hoje em dia é impensável um aluno saber mais que o professor, isso é uma, isso não cabe na cabeça de ninguém, mas alguns sabem, eu acho que cada vez mais vai haver pessoas que entram na faculdade e vão saber mais do que o professor que está lá do outro lado, vai saber muito mais do que ele, porque lê no YouTube, porque hoje em dia há conteúdo por todo lado, não é só no YouTube, mas em muitas outras plataformas no mundo online, não é, e eu tenho um primo meu que começou com 15 anos a fazer uma série de projetos na área de tecnologia, e ele era um self-learner, ele aprendia aquilo tudo na net, no YouTube, e a ética à volta de tudo o que nós fazemos, não é, e tudo isso, por isso é que eu vejo mais os professores, o caminho do professor ser um caminho mais de acompanhamento, mentoring, vejo muito o caminho também da educação seguir um caminho mais individual e não tanto generalista, isto é, ser uma educação muito mais focada no aluno e nas, isto é, se tu tens, se tu tens realmente estes, se tu gostas deste tipo de caminho, então, eu ajudo, tenho aqui uma série de conteúdo, é por aqui que tu tens que ir, no fundo, é mais esse, eu vejo mais por aí. Agora, como é óbvio, isto vai levar muitos anos e é duro também, porque eu compreendo que não, na área da educação, acho que é das transformações que vai demorar mais tempo, mas, por outro lado, é aquela que pode ter mais impacto na sociedade, não é? E pior do que o tempo que demora é a desinformação do meio político sobre o conhecimento sobre o que é que realmente é tudo isto. Nós, quando vemos as entrevistas, aquelas entrevistas ao Zuckerberg sobre, pronto, sobre tudo o que se passou e quando vemos aqueles congressistas, não é? falarem sobre a internet e fazerem aquelas questões que, para mim, tipo, mas faz algum sentido essa questão? Tipo, nos dias de hoje, tu sabes o que é a internet? Tipo, não faz sentido. Eu acho que a classe política hoje em dia continua um pouco, já vemos algumas tentativas, é verdade, mas continua ainda muito afastada de todos estes problemas, que são os problemas, no meu entender, é aquilo que nos vai, eu vejo eles muito preocupados com temas muito, às vezes, que são importantes, não quero desvalorizar, mas são, mas se calhar, o impacto na sociedade que aquilo vai ter nos próximos 10 anos, por exemplo, o tema de AI é um tema, eu não vejo ninguém a falar sobre isto, vai ser a grande, nos próximos 10 anos, nós se calhar, não digo 10, mas se calhar 15, 20 anos, nós vamos ter profissões que vão desaparecer, por isso simplesmente desaparecer, eu não vejo ninguém preocupado nisso, eu não vejo um político a falar sobre esta revolução, não vejo nada disso, e isto é assustador, e agora que tocaste aí no ponto da parte toda democrática, porque não é só o facto, o facto de estar a leste é o problema de desconhecimento e de, não está na agenda deles, estes temas da transformação digital e de toda a revolução, que estas tendências estão a trazer para o mercado de trabalho, principalmente, e para a sociedade no geral, e como não está na agenda deles, eu acho que não está também muito por desconhecimento, mas o problema é que isto é um problema, são desafios globais e temos profissões globais que temos que responder, não é? E que estão com níveis de aceleração tão grandes que quando acontecer se calhar pode ser tarde demais, não é? E o problema é que as, mas temos outros fenómenos aqui, é que, lá já falávamos há pouco dos vários modelos políticos e sociais que nós vivemos, não é? E que, claramente, não há um modelo, não há um próximo modelo que se preveja que venha aí, não é? E esta incerteza toda é difícil, como é que nós relacionamos isso tudo. Eu, ia tocar aqui na parte toda da revolução aqui da inteligência artificial e afins e do mercado de trabalho numa série de empregos irem a desaparecer. Eu vejo isto como uma realidade cada vez maior. Já começamos a ver aqui algumas indústrias, hoje em dia, uma coisa é certa, eu não sei se as pessoas, muitas pessoas, não sei se têm esta consciência. Nós, hoje em dia, os computadores têm um poder de computação muito superior e vão cada vez mais ter um poder de computação muito superior a um ser humano. Pronto. E começamos a entrar naquela fase também que é na parte cognitiva as máquinas vão começar a conseguir resolver problemas e ter capacidades também em mundos mais cognitivos. Pronto. quando entramos nesse campo aí sim vamos ter um problema a uma escala mundial brutal porque quando eu digo problemas cognitivos imagina o seguinte, imagina eu amanhã nós hoje em dia dar-te um exemplo de facto pronto nós chegamos a um momento em que temos um grande processamento capacidade de processamento das máquinas assistimos assistimos aqui às capacidades hoje em dia de machine learning e de aprendizagem da máquina e aprender com quanto mais conhecimento quanto mais dados a máquina o computador tiver mais consegue aprender sobre o problema e trazer e pensar no fundo não é pensar sobre o problema mas resolver determinado tipo de problema e o AI pronto estamos a falar um pouquinho daqui da parte toda dos trabalhos do mundo de trabalho como é que isto vai ter impacto e o que eu sinto é que cada vez mais a máquina claramente vai substituir o homem e em muitas muitas áreas se tu reparares eu não sei se as pessoas têm consciência mas amanhã vai ser muito mais fácil para mim eu perguntar ao Google não é olha baseado na informação que tu tens sobre mim qual é que é o curso superior que eu devo tirar e o Google será de certeza 100% 100% de certeza muito mais inteligente tem muito mais dados factuais sobre a resposta que vai dar do que eu quando nós falamos em feelings o sexto sentido do ser humano não é nada mais do que aqui os neurones e pronto e tudo isto a funcionar não é mas na realidade o computador tem muito mais capacidade de processamento do que nós e baseado em factos histórico sobre nós e se nós juntarmos dados biométricos juntarmos uma série de coisas o computador vai saber muito mais do que nós sobre tomar decisões sobre aquilo que nós queremos fazer e quando há pouco falávamos de liberdade e que todo o modelo que nós temos hoje em dia é num modelo liberal em que nós somos formatados para no individualismo e eu naquilo que eu quero naquilo que eu pretendo fazer e tudo isso amanhã eu vejo cada vez mais esse shift da liberdade na realidade nós vamos questionar muito a liberdade porque a liberdade é muito mais é muito mais fácil uma máquina tomar uma decisão por nós do que nós próprios um ser humano por exemplo hoje em dia a democracia tem aqui um paradoxo muito interessante que é nós hoje em dia quando queremos por exemplo um referendo nós fazemos referendos não é e questionamos as massas sobre um tema mas será que faz sentido eu questionar as massas em vez de questionar realmente os especialistas daquela área que sabem sobre o tema e agora vamos um passo a seguinte e será que não faz sentido as máquinas que têm muito mais informação do que nós no fundo estamos a falar de big data que eu tenho muito mais informação para tomar uma decisão sobre determinado tipo de tema porque factualmente eu tenho uma série a máquina consegue o computador consegue ter uma série de informação sobre e quando falávamos de não sei se tu reparaste eu não sei se tu sabes mas o o Brexit a questão que eles fizeram sobre o Brexit é o que é que tu sentes não é o que é que tu achas é o que é que tu sentes porque a pessoa porque na democracia é mesmo isso não é tu tens que só podes perguntar o que é que tu sentes não podes porque na realidade é isso mas não faz sentido no futuro não é às tantas nós temos o poder está a shiftar para as máquinas isto é quase estou a falar num futuro se calhar 50, 100 anos mas a verdade é que isto está a acontecer as máquinas têm muito mais poder para tomar uma decisão do que um ser humano se vão para a esquerda ou se vão para a direita se um carro vai para a esquerda ou para a direita não é porque conseguem perceber o que é que o outro carro está a pensar conseguem perceber em termos éticos não é e fala-se muito naquelas questões de um carro que vai pronto tem um condutor que se virar para a esquerda mata duas crianças não é se virar para a direita mata o condutor então o que é que a máquina deve pensar mas se fosses tu se fosses tu pensavas o quê está aqui muitas questões que de facto este shift de poder eu acho que no longo prazo vai shiftar muito para as máquinas não é e porque realmente vão ser muito mais capazes de tomar decisões por nós muito mais assertivas e o problema é como é que tu agora no modelo que nós conhecemos hoje pensava mas como é que tu como é que tu controlas isto quem controla essas máquinas não é estamos a falar de uma Google estamos a falar vais dar esse poder a uma multinacional gigante no fundo torna-se um Estado não é isto torna-se quase um Estado sim talvez eu acho que sim acho que eu não sei se é um decréscimo de qualidade há uma há uma pressão comercial que sim há uma pressão comercial que fomenta um pouquinho o surgimento de determinado tipo de conteúdo mais não é relaxado mas é conteúdo mais que pronto que facilmente não é não é validado não é não é pronto e lá está todo isto facilmente facilmente se lança conteúdo que não é que não tem base de sustentação factual ou verídica não é eu acho que sim que existe muito essa tendência no entanto eu acho que 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 essa tendência desaparece um pouco isto é o mercado também se auto-regula um pouco nessa perspectiva o problema só que surge hoje em dia é mais e o tema do fake news e tudo isso que é quando alguma coisa sai para a internet hoje em dia aquilo mesmo que seja mentira torna-se verdade muitas vezes e e nós não temos forma quase de a informação é tanta e a rapidez é tão grande que não há forma de nós pelo menos nos dias de hoje não há tecnologia não há forma de nós conseguimos controlar esse movimento não é e dizemos olha isto é verdadeiro aquilo não é verdadeiro não há nada que eu possa questionar que me diga olha esta notícia o que está aqui isto é verídico não é por isso nós antigamente tínhamos um modelo de jornalismo que e atenção eu não sou um especialista na matéria isto é a minha perceção aliás tudo isto que eu estou a falar aqui fica ao disclaimer isto é são ideias são pronto eu acredito muito no modelo democrático que temos hoje em dia mas sinto muitas pressões sobre o futuro sobre tudo isto que estamos a passar não é quando eu falo isto dos referendos e tudo isso não e que devemos dar o poder não não acho que devemos agora mas eu acho é que realmente isto factualmente isto é assim mas pronto voltando aqui ao jornalismo pronto eu vejo realmente antigamente vinhamos de um modelo em que os jornalistas eram ou os jornais e essas os mídias eram as instituições não é eram e eram e tinham uma credibilidade ninguém punha em causa não é e hoje em dia já temos muitos fenómenos em que se questiona e é muito mais fácil para mim acreditar numa pessoa que eu sigo no Youtube e que eu me identifico com ela do que estar a acreditar num jornal específico porque não acredito na forma como eles comunicam não me identifico principalmente a identificar isto tem a ver muito com o ser humano o que eu acredito é que isto tem a ver muito com nós sempre fomos habituados a viver em 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 grupo em comunidade e sempre trabalhámos muito em isto vem já dos nossos vem dos tempos de quase os macacos nós sempre trabalhávamos nós sempre vivemos muito em grupos não é e por isso eu sempre me senti é muito mais fácil eu sentir-me aproximado por estas pessoas com quem eu me identifico não é e isto é o que eu acredito e por isso é que eu ter um Youtuber que está na Austrália e que eu acredito nesse Youtuber para mim aquilo é muito mais verdade do que se calhar uma pessoa que está aqui está aqui em Portugal não é mas que disse umas coisas e eu não me identifico de nada com aquilo por isso o conceito de comunidade de grupo tudo isso muda e por isso é que e por isso é que isto funciona eu acreditar mais em determinado tipo de conteúdo em determinado tipo de meio e pode haver uma outra pessoa que acredita noutros que não os meus o artigo 13 para mim e todo este fenómeno que aconteceu aqui em Portugal foi isto lá em casa foi o pânico e não foi só para a minha filha de 13 anos foi também para o de 8 eles entraram lá em casa o Youtube vai acabar o Youtube o Youtube não a internet a internet vai acabar mas o que é que se passa eu fui apanhado completamente desprevenido não e depois é que fui perceber o que é que era o artigo 13 e tudo isso não mas sim de facto o preocupante aqui é todo o fenómeno de o poder que estas pessoas que não têm qualquer tipo de código de ética e como disseste há pouco eu também acho se calhar não têm que ter isto é ou não ou se calhar tem que existir alguma coisa que nós ainda não sabemos bem o que que regule toda esta porque eles realmente têm um poder imenso sobre de chegar a massas não é e muito mais e estamos a falar de uma escala completamente diferente do que do que um canal normal tradicional de televisão ou tem uma audiência brutal não é e chegam a esse e depois têm uma forma de comunicar muito própria que não regulada não é e que e como é que tu controlas isto tudo não é porque se um Youtuber desse imagina que temos aí alguém que pode acontecer alguém com e que já aconteceu noutros países alguém com um esgotamento nervoso e que diz olha não agora o que está a dar é todos saltarmos para a frente do carro então vai tudo saltar para a frente do carro acredito que se calhar vai haver alguns mitos que vão saltar para a frente do carro não é e o problema é esse e como é óbvio estou a ser muito tipo lá estou a dar o caso extremo não é acho que mas a verdade é que tem que haver aqui e atenção que não condena aqui os Youtubers porque eles eles estão no processo desta transformação toda que está a acontecer na sociedade não é e eu acho que eles fazem parte da solução como também acho que os mídias tradicionais também fazem parte da solução mas tem que haver uma resposta política um pouquinho mais abrangente e que não e hoje em dia infelizmente porque demora mais tempo mas felizmente tem que ser uma resposta mais global não pode ser de um país só porque este conteúdo chega a todo mundo não é hoje em dia quando o Youtuber fala fala para todo mundo não fala fala numa escala global e é um desafio para outro lado não é como é que tu crias algum tipo de regulamentação algum tipo de de controle sobre todo este fenómeno quando tu tens quando estas pessoas estão a falar para o mundo não estão a falar aqui para para as pessoas de Lisboa não é eu não acho que existe uma entidade neste momento regular o que eu acredito é que existe há uma tentativa os problemas estão a vir a acontecer e está-se a reagir à medida que os problemas estão a acontecer é mesmo isso que está a acontecer sinto que há algumas entidades que realmente eu acho que a Google hoje em dia tem um por muito que isto custe a Google tem que ter algum tipo de comportamento tem alguma responsabilidade como o Facebook como no fundo os GAFA que nós falamos que os grandes players mundiais tecnológicos têm que ter algum tipo de responsabilidade por isso por um lado compreendo aquilo que a União Europeia está a tentar fazer de chamar à razão e pôr alguma pressão nesses players para que para que eles próprios façam tenham mecanismos de maior regulação e maior intervenção e responsabilidade no processo agora pronto o grande desafio é mesmo esse isto tem que ser uma solução global mas isto é um fenómeno que está a acontecer em todas as indústrias e em todas as áreas quase os desafios que estamos a ter tecnológicos estão a obrigar a um desafio global a uma resposta global mas as economias as democracias não estão preparadas para respostas globais nós vivemos isto é cada país a Europa talvez com o modelo todo europeu que foi construído esteja aqui há muitos países a pensar numa resposta mais europeia mas a verdade é que cada país está por si e o modelo democrático que todos construímos e o modelo liberal e tudo isto que estivemos a falar está cada um por si mas estes desafios são globais quando nós falamos e é por acaso um tema que não falámos muito giro que eu tenho lido algumas coisas sobre isso que é o universal base income e essas coisas e por onde isto tudo vai caminhar isto é só ideias ainda existem algumas tentativas de experiências sobre isto mas tu quando começas a ver trabalhos a desaparecerem pronto e algum tipo de profissões a desaparecerem e tudo isso por causa do AI por automação e tudo isso é verdade que um país pode dar resposta a isso e poderá criar um universal base income e tudo isso não é mas agora vamos ver só aqui um ponto que é será que a primeira onda de onde os primeiros afetados dessa onda de transformação digital vai ser por exemplo nos Estados Unidos os primeiros o primeiro impacto de uma grande transformação digital vai ser se calhar numa Índia pronto e será que um americano está disposto a dar o dinheiro dele para pagar o trabalho que vai desaparecer na Índia quando eu digo um americano posso estar a falar de um português não ou de um por isso isto é uma resposta global não é será que por isso isto tudo está para descobrir e infelizmente não há assim tantas pessoas a pensar nisto mas é uma coisa que vai acontecer daqui a 20 ou 30 anos há quase alguma lógica nesses tipos de movimentos embora eu não acredite neles eu não sou eu pessoalmente não sou muito adepto a esse tipo de movimentos mas eu consigo ver aqui alguma lógica de pensamento em alguns desses movimentos porque de facto se tu pensares que o trabalho nos Estados Unidos vai desaparecer pode desaparecer no curto prazo algum tipo de trabalho interessa de puxar por exemplo a produção que estava na Índia para os Estados Unidos percebes e no fundo voltámos a um modelo mais nacionalista mais focado nos interesses do país do que num interesse mais global atenção eu por outro lado não acredito tanto porque acredito que no médio longo prazo a resposta tem sempre que ser global pronto por isso isto vai resolver o problema se calhar no curto prazo quando eu digo curto prazo nos próximos 10 anos mas de longe vai resolver o problema no longo prazo daqui a 50 anos para os nossos filhos terem trabalho quando tiverem 40 anos não não e tem no fundo são quase uma ditadura dentro de uma democracia uma oligarquia como estavas a falar vivemos aqui num mundo em que essas é um poder brutal que essas organizações têm e que vai continuar a aumentar por uma questão de e eu acho que as pessoas já falámos sobre isso os governos estão muito longe de no fundo falamos quem tem os dados tem o poder e tudo isso hoje em dia mas eu acho que há muito desconhecimento generalizado sobre realmente o poder que os dados trazem a estas organizações certo e o problema é essa pressão que no fundo tens uma pressão comercial uma pressão de interesses próprios e como é que tu por isso não existir uma regulação de alguma forma se não existir algum tipo de intervenção mais geral e regulamentação de tudo isto essas empresas estão inseridas num modelo essas e todas as empresas estão inseridas num modelo em que estão muito mais focadas nos seus interesses do que nos interesses generalizados mas de facto há aqui um grupo de empresas que tem um poder de tal forma enorme que a sua missão acho que devia ser um pouquinho também fazer parte desta solução não é? Sabes, quanto mais uma pessoa se informa eu quanto mais leio sobre isto mais isto é realmente é assustador não é? Isto é tudo assustador o caminho para onde isto tudo está que isto tudo está a tomar porque de facto há muitos desafios mas há uma coisa que realmente é diferente comparativamente ao passado aos nossos pais aos nossos avós é a velocidade isto tudo acontece a uma velocidade estonteante e o que é hoje amanhã se calhar já não é e isso é um desafio que é uma pressão brutal para governos para a democracia para a nível social a nível pessoal das decisões que eu tomo que eu tomo para os meus filhos que os meus filhos vão tomar sobre caminhos de profissão que vão tomar e tudo isso isso é uma pressão brutal porque agora é a realidade que temos e temos que viver com isso acho que não 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 sei muito bem para onde é que isto tudo vai caminhar tenho algumas ideias sobre esta estes pronto sobre esta toda esta revolução que isto está a acontecer mas mas sim falávamos também de não sei se será o Universal Blazing o Income fala-se também do Universal Base Service basear mais o Income por serviços se calhar a profissão se calhar é importante nós termos na sociedade a profissão tu ficares em casa a tomar conta dos teus filhos é muito mais importante isso percebes do que do que do que simplesmente pagarmos o Income há tantos modelos estás a falar em vários modelos aliás não há muitos infelizmente mas há vários modelos que estão a ser falados mas mas como mas como o desafio é sempre global mais uma vez dá torna torna a solução muito mais complexa tu já há pouco deste uma ideia brutal nunca tinha ouvido numa ONU não é tecnológica que tu deste uma ONU digital de facto é um conceito interessante não é alguém que esteja focado em criar esse tipo de awareness global não é e no fundo eu acho que a ONU já faz esse tipo de no entanto está se calhar obsoleto está culturalmente é difícil mudar tudo isto não é mesmo dentro de uma ONU não é o modelo que temos hoje até mesmo o tema de formações hoje em dia é um tema que eu até discuto muito internamente na minha empresa hoje em dia tu vais a uma formação e tu facilmente online tu encontras conteúdo muito mais interessante e valioso e às vezes basta e o online atenção que não é teres uma formação online às vezes até podes chegar ao ponto tu tens um case study sobre um tema e tu começas a juntar os pontos e aquilo faz tudo sentido a informação está lá e acho que se tu dotares esta geração mais nova na capacidade de perceber onde procurar como procurar no fundo como ter aquele mindset constante de procura de informação para resolver determinado tipo de problema isso dá-lhes uma mecânica uma agilidade para o mercado de trabalho espetacular e que acho que pode ser diferenciador no dia da manhã mas lá chegaremos estamos todos como pais a trabalhar para isto